O DRAGÃO AUTÊNTICO O Nuno Espírito Santo acabou por optar por colocar o melhor 11, teoricamente, ou pelo menos o 11 que tem sido titular e que foi praticamente todo ele titular no último jogo para o campeonato, rodando apenas o José Saio Boli, que começo por transmitir a eles uma palavra que acho que estiveram imperiais e estiveram excelentes, estiveram 100% e não falharam e estiveram completamente seguros e cumpriram tudo aquilo que se pedia. Na minha opinião. Pode-se considerar também que o Maxi foi uma novidade, mas este, tendo em conta que estava lesionado, foi bom também para ganhar ritmo. Eu aceito e percebo perfeitamente a posição do nosso míster ao colocar este 11, mas creio que num jogo destes poder-se ia ter colocado pelo menos mais uma alteração ao nível do meio campo. Como referimos até na antevisão, jogar por exemplo um Sérgio Oliveira ou um João Teixeira, que continua sem estrear sequer, acho que era uma boa opção e que dava até mais alguma fluidez talvez ao jogo da equipa do Porto. A equipa de facto não jogava junto desde 1 de outubro e tem de solidificar processos e tem de ganhar entrosamento entre os jogadores, sobretudo devido ao jogo fundamental que vem aí na próxima terça-feira contra o Clube Brugio. Como houve esta paragem de seleções, eu também aceito a justificação do Nuno ao ter colocado esta equipa. E ainda assim, creio que a equipa fez um jogo sofrível, na minha opinião, mas esta é a minha primeira análise e já vou detalhar mais no que é que achei do jogo jogado do Porto. Ora, muito bem, relativamente ao Gafanha Futebol Clube do Porto, o que tenho a dizer em primeiro lugar é o seguinte, foi um jogo num ritmo baixo e não me agradou muito honestamente, particularmente a primeira parte, achei que foi uma primeira parte, como tu disseste, sofrível. Houve realmente uma surpresa na equipa apresentada pelo Nuno, embora eu compreenda os argumentos do Nuno, o Nuno vai dizendo e vai repetindo nas conferências de imprensa que conta com todo o plantel, mas o que é um facto é que todo o plantel agora, não é todo o plantel, é só uma parte do plantel. Eu compreendo que ele queira fundar uma equipa base, isso tem que o fazer e deve fazê-lo. Compreendo também que a equipa esteve 15 dias parada sem competição, mas naturalmente que houve os treinos e é suposto nos treinos também haver consolidação de processos e não se perder ritmo competitivo, embora não haja propriamente competição. Mas como estava a dizer relativamente ao jogo, foi um jogo sofrível do meu ponto de vista, eu gostava que o Futebol Clube do Porto jogasse sempre num ritmo alto, jogasse sempre com uma circulação de bola rápida, com uma intensidade rápida, porque o Futebol Clube do Porto tem que ter essa bitola de jogo, não pode ter uma bitola de jogo lento, um jogo pastoso, um jogo... Porque nós nas grandes competições e com os grandes adversários temos que jogar a um ritmo alto e, portanto, se a nossa bitola é um futebol mais pastoso, um futebol mais lento e mais denunciado, depois vamos ter dificuldade em incrementar um futebol diferente quando formos sujeitos, digamos, a maiores provas. Sem dúvida, eu partilho completamente da tua opinião. Tendo obviamente e naturalmente controlado e dominado completamente o jogo, porque efetivamente o Porto fê-lo, dando apenas, na minha opinião, que me recordo uma oportunidade mais flagrante do gol ao Gafanha, de resto o Gafanha não criou verdadeiro perigo ao Porto, mas o Porto jogou com um ritmo muito baixo, como estavas a dizer. Esteve muito errático para um jogo com uma equipa do nível do Gafanha, acho que esteve demasiadamente errático, sobretudo no meio campo, com o Herrera e o Oliver, que continuam muito longe da sua melhor forma. O Herrera, a gente já conhece um bocadinho, mas o Oliver, na minha opinião, ainda não me convenceu este ano. Creio que está, não sei se ainda está abaixo de forma, se ainda se está a adaptar, mas não é o Oliver que eu me lembro, porque falha imensos passos, falha na fluidez do jogo todo do Porto, e o Porto precisava ter tido mais fluidez e ter conseguido esse entrosamento mais rápido e mais fluido no meio campo, e não o conseguiu. Quem conseguiu para mim, e foi o melhor em campo novamente, foi o Otávio, que carregou completamente a equipa às costas, ligando o jogo do meio campo ao ataque, ao Diogo Jota e ao André Silva, porque tem sempre uma intensidade e uma atitude espetacular, mas de resto a equipa pareceu-me perra, pareceu-me lenta e sem grandes ideias criativas. Isto pelo menos na primeira parte do encontro, eu aí concordo contigo. Onde é que esteve nesta primeira parte a equipa que se viu nos 25 minutos do Leicester, que o Nuno pediu o transfer para o jogo do Nacional, e que efetivamente se viu nesse jogo de estarmos 90 minutos por cima, e a dominar e com atitude, e do princípio ao fim a jogar com tudo. Onde é que isso foi outra vez? Isso foi só para o jogo do Nacional? Agora só se volta a pedir a essa equipa quando se voltar a ter um resultado negativo? O problema depois, é exatamente isso que estavas a dizer, que isto depois passa para os outros encontros e para as próximas partidas, onde o Porto vai ter que jogar a um nível alto contra adversários mais fortes, e esta atitude vai se arrastando e vai sendo, na soma de todos os minutos de todos os jogos, a atitude mais presente no jogo é esta atitude mais cachorrenta e mais calma e mais fraca. Contudo, gostei de ver na segunda parte, a equipa pareceu mais desperta, mais acordada, aqui creio que o Nuno terá intervido nesse sentido e de facto viu-se isso, começando a jogar com mais intensidade, e também, na minha opinião, a substituição do trio da frente de ataque ajudou muito pelo Corona, pelo Brahim e pelo Depoatra. O jogo creio que ganhou mais interesse, pois todos eles entraram com imensa vontade de mostrar serviço, criando mais perigo e mais mobilidade na frente, por isso creio que aqui também as substituições ajudaram, e lá está, se calhar ter colocado mais uma outra unidade para um jogo deste, que estariam mais motivado, com mais vontade de mostrar serviço, talvez tivesse ajudado mais o Porto a conseguir uma vitória mais folgada e com um jogo mais bonito de se ver. Eu, de facto, acho que o jogo foi um jogo sofrível, destaques negativos, particularmente na primeira parte, as exibições do Herrera e do Oliver, destaques positivos, indiscutivelmente o Otávio, porque o Otávio joga sempre a uma alta intensidade, com um ritmo elevadíssimo, isso é que é, de facto, o jogador a Porto, é um jogador que está sempre num ritmo elevado, esse jogador está sempre preparado para as grandes decisões. Também uma palavra para o Gafanha, que foi uma equipa organizada, isso deu para ver durante todo o jogo, uma equipa que nunca se desmembrou, foi, também há de salientar isso, hoje em dia também temos bons metodólogos de treino, bons treinadores, equipas bem organizadas, mesmo nos escalões inferiores. Sem dúvida, de facto, o Gafanha merece realmente uma palavra de organização, e também da Atitude, que foi uma equipa agressiva, e gostei muito de ver o Gafanha, para o nível que está, e para a divisão que está, também acho que merece essa palavra, sem dúvida. O Futebol Clube do Porto não teve, de facto, 90 minutos iguais, aqueles 90 minutos que nós esperamos que sejam sempre de intensidade, circulação rápida, com linhas de passe, viu-se várias vezes a separação dos setores, sobretudo entre o meio campo e a frente, em que de facto não havia linhas de passe, e portanto o jogo ficava ali, digamos, empancado. O Porto, no fundo, o Porto também fez o que lhe competia, ganhou o jogo, dominou sempre, teve sempre as rédeas do jogo, isso não está em causa. Agora, a equipa do Futebol Clube do Porto, do meu ponto de vista, tem que ser sempre, sempre, uma equipa de mentalidade forte, procurando um ritmo de jogo elevado, estando assim preparada para os mais altos desafios. Como disse há bocadinho, a vitola do Porto não pode ser o quanto baste, mas sim sempre o ritmo elevado, e consequentemente, um ritmo de elevada qualidade. É isso que se espera do Porto sempre. Pronto, dito isto, eu concordo contigo, com tudo o que disseste. Creio que foi uma vitória justa, ainda assim, também tem que se dizer, e segura, apesar de tudo, contra o adversário, com mais uma palavra, que foi agressivo e foi organizado, mas era mais que obrigação o Porto ter ganho, e gostava de ter visto a equipa um ou dois patamares acima. Creio que se pedia isso, tendo em conta o nível do nosso adversário, com todo o respeito, e tendo em conta também que jogou na sua máxima força, mas que tenha servido realmente para dar mais ritmo competitivo aos jogadores, para os jogos que aí vêm, que são todos fundamentais, ganhar. Foi mais então um dragão autêntico, comentem connosco esta partida, digam-nos o que acham, o que é que acharam do jogo, o que é que acharam das substituições e dos jogadores que mostraram serviço. Se gostavam de ter visto algum jogador que não jogou, comentem, façam like, subscrevam o nosso canal, sigam-nos no Facebook. Até breve. Tchau.